O meu foi, eu não fui, não. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. As plés apreciadas em reunião anterior. Plés para apreciação. Presidência avoca a relatoria das plés 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. A presidência vai designar como relator das plés 13 a 22 o deputado Sávio e 23 a 33 o deputado Marcos Lemos. Sobre a mesa, as plés 1 a 12. A proposta de ação legislativa nº 1, 2019, proveniente do Parlamento Jó de 2019, contém as propostas relativas ao sub-tema 1, desigualdade subeconômica recebidas na plenária final do dia 20 de novembro de 2019, cujo tema geral foi discriminação étnico-racial. Publicada no Diário Legislativo nº 26 de novembro de 2019, a matéria foi distribuída e a esta comissão para receber parecer. Em cumprimento do dispositivo do artigo 102, parágrafo 16º, a linha A, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 1, 2019, na forma dos requerimentos anexos. A proposta de ação legislativa nº 2, 2019, proveniente do Parlamento Jó de 2019, contém as propostas relativas ao sub-tema 2, violências por motivo étnico-racial, recebidas na plenária final do dia 20 de novembro de 2019, cujo tema geral foi discriminação étnico-racial. Publicada no Diário Legislativo nº 26 de novembro de 2019, a matéria foi distribuída e a esta comissão para receber parecer. Em cumprimento do dispositivo do artigo 102, parágrafo 16, a linha A, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. Diante do anexo, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 2, 2019, na forma dos requerimentos anexos. A proposta de ação legislativa nº 3, 2019, proveniente do Parlamento Jó de 2019, contém as propostas relativas ao sub-tema 3, direito às identidades e à diversidade cultural, recebida no plenário final do dia 20 de novembro de 2019, cujo tema geral foi discriminação étnico-racial. Publicada no Diário Legislativo nº 26 de novembro de 2019, a matéria foi distribuída a esta comissão para receber, parecer e cumprimento ao dispositivo do artigo 102, parágrafo 16, a linha A, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 3, 2019, na forma dos requerimentos anexos. A proposta de ação legislativa nº 4, 2019, elaborada acolhedivamente pela Adriana Santos Nascimento Pereda, Federação dos Salvadoradores de Agricultura, Estado de Minas Gerais, Polo Norte de Minas e outros, sugere alteração no programa 147, melhoria do ambiente de negócios previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023. A proposta foi formulada durante o processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, convida pela Comissão de Participação Popular e Comissão Financeira e Orçamentária, entre os dias 21, 10 e 4 de novembro de 2019. Publicada no Diário Legislativo nº 13 de novembro de 2019, vem a proposta a esta comissão para dela receber, parecer, nos termos do artigo 102, parágrafo 16, a linha A, do Regimento Interno. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 4, 2019, na forma das emendas do projeto de lei nº 1, 166, 2019 e 1, 167, 2019, dos requerimentos em anexos. A proposta de ação legislativa nº 6, 2019, elaborada coletivamente por Adão Raimundo dos Santos e da Associação Quilombola Santos e Doro e outros, sugere alteração no programa 60, formação cultural previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023. A proposta foi formulada durante o processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, promovidos pelas Comissões de Participação Popular e Comissão Financeira, entre os dias 21 e 4, 21 de 10 e 4 de novembro de 2019. Colocar no diário legislativo de 13 de novembro de 2019, vem a proposta da comissão para receber e parecer no cerro do artigo 102, parágrafo 16, alinhado ao Regimento Interno. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 6, 2019, na forma dos requerimentos em anexos. A proposta de ação legislativa nº 7, 2019, elaborada coletivamente pelo Adair Rodrigo da Silva, da Escola Estadual de Pampan e outros, sugere alterações no programa 56, fomento da democratização e acesso à cultura e ao turismo, previsto no projeto de lei que institui o PPAG 2020-2023. A proposta foi formulada durante o processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, promovida pelas Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, entre os dias 21 de 10 e 4 de novembro de 2019. Vem proposta a essa comissão para receber e parecer no cerro do artigo 102, parágrafo 16, alinhado ao Regimento Interno. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 7, 2019, na forma dos emendos projetos de lei nº 166, 2019 e nº 167, 2019, dos requerimentos em anexos. A proposta de ação legislativa nº 8, 2019, elaborada coletivamente por Ana Paula Elencar Silva, da Comissão Pastoral da Terra e outros, sugere alteração no programa 18, Ensino Técnico para o Agronegócio, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurional de Ação Governamental do PPAG 2020-2023. A proposta foi formulada durante o processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, provida pelas Comissões de Participação Popular e Consideração Financeira e Orçamentária, entre 21 e 10 e 4 de novembro de 2019. Publicado no Diário Legislativo de 13 de novembro de 2019, vem a proposta a essa comissão para dela receber e parecer no cerro do artigo 102, parágrafo 16, alinhado ao Regimento Interno. Diante do exposto, somo pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 8, 2019, a forma de emenda do projeto de lei nº 1.165, 2019, e 1.166, 2019, e do requerimento em anexos. A proposta de ação legislativa nº 9, 2019, elaborada coletivamente por Adriana Santos Nascimento Pereira, da Federação de Trabalhadores de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Polo Norte de Minas e outros, sugere alteração no programa 88 Minas Sem Fome, previsto no projeto de lei que institui o PPAG 2020-2023. A proposta foi formulada durante o processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, promovida pelas Comissões de Participação Popular e da Fisculação Financeira, assomentada entre o dia 21 de 10 e 4 de 11 de 2019. Publicada no Diário Legislativo de 13 de 11 de 2019, vem a proposta a essa comissão para dela receber parecer no termo do artigo 102, parágrafo 16, alinhado ao Regimento Interno. Diante do exposto, somo pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 9, 2019, na forma das emendas do projeto de lei nº 1.166, 2019, e nº 1.167, 2019, e do requerimento em anexos. A proposta de ação legislativa nº 12 de 2019, elaborada coletivamente por Alain Oliveira dos Santos, do Centro de Agricultura Alternativa Vicente e Nica, e outros, sugere alteração no programa 135 Garantia Safra, previsto no projeto de lei que institui o Plano para o Leonardo de Ação Governamental 2020-2023. A proposta foi formulada durante o processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, promovida pela Comissão de Passação Popular e Fiscalização Financeira e Orçamentária, entre os dias 21 de 10 e 4 de 11 de 2019. Publicada no Diário Legislativo 13 de 11 de 2019, vem a proposta a essa comissão para dela receber parecer no termo do artigo 102, parágrafo 16, alinhado ao Regimento Interno. Diante do exposto, somo pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 12 de 2019, na forma da emenda ao projeto de lei nº 1.166, 2019, e anexos. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permanecem como estão aprovados. Aprovadas as plésias de nº 1 a nº 12. Passo agora para a leitura das plésias de nº 3 a 22 ao deputado Sávio. Senhor presidente, deputados, fui designado relator das propostas de ação legislativa de nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Todas elas surgidas durante o processo de discussão participativa do PPAG, promovido pelas Comissões de Participação Popular e Fiscalização Financeira e Orçamentária, entre os dias 21 de outubro e 4 de novembro deste ano. Todas elas, pela grande qualidade, relevância e importância, mereceram pareceres pelo acolhimento. Isso por quê? A 13, como eu diria, surgida por sugestão do senhor Adelino Pinheiro de Sousa, da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, sugere alterações no Programa 49 de Desenvolvimento de Infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais. A 14, 19, elaborada coletivamente por Abidão Geraldo Guimarães, do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação Sindicúti e outros, sugere alterações no Programa 91 de Gestão, Desenvolvimento Sustentável e de Recursos Hídricos. E a proposta 15, de 2019, coletivamente elaborada por Ademir Costa Gobira, da Prefeitura Municipal de Almenara, e outros, sugere alterações no Programa 104 de Proteções de Áreas Ambientalmente Conservadas, Fauna e Biodiversidade Florestal. A proposta 16, barra 2019, foi elaborada coletivamente por Ademir Solcântara Gonçalves, da Prefeitura Municipal de Araçuaí e outros, e sugere alterações no Programa 120 de Gestão Ambiental e Saneamento. A 17, de 2019, surgiu, foi elaborada coletivamente também por Ademir Solcântara Gonçalves, da Prefeitura Municipal de Araçuaí e outros, sugere alterações no Programa 127 de Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável. A proposta 18, barra 2019, elaborada coletivamente por Flávia de Assis Alves, do Núcleo de Estudos de Trabalho Humano, da Universidade Federal de Minas Gerais e outros, sugere alterações no Programa 39 sobre Políticas de Trabalho e Emprego, previstas na lei que instituiu o Plano Plurianual. A proposta de ação legislativa 19, foi elaborada coletivamente por Alex Maciel Teixeira, do Movimento Nacional de População de Rua e outros, e sugere alterações no Programa 89, na Rede de Desenvolvimento e Educação Profissional do PPAG. A proposta de ação legislativa 20, barra 2019, coletivamente elaborada por Adailton Rodrigues da Silva, da Escola Estadual Pampa, e outros, sugere alterações no Programa 46 sobre as Políticas de Direitos Humanos. A proposta de ação legislativa 22, de 2019, elaborada coletivamente por Adriano Costa Reis Júnior, da Prefeitura Municipal de Boa Esperança e outros, e que sugere alterações no Programa 44 sobre segurança de alimentos. São essas as propostas de ação legislativa que ficaram, cuja relatoria ficou sob minha responsabilidade, e como antecipei, todas pela enorme qualidade, relevância e importância, mereceram parecer pelo acolhimento por parte dessa relatoria. Muito obrigado, deputado Sávio. Em discussão, parecer, encerra a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam, pertence à comissão, aprovado. Vou passar agora as plésias 23 a 32, relatoria do deputado Marquinhos Lemos. 23 a 33. Proposta de ação legislativa número 23, elaborada coletivamente por Adailto Rodrigo da Silva, da Escola Estadual de Pampã e outros. Sugere alteração no Programa 65, aprimoramento da Polícia Estadual da Assistência Social. Proposta de ação legislativa número 24, elaborada coletivamente por Azilton Ferreira Viana, do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, Celos e outros. Sugere alteração no Programa 726, acesso à justiça, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental. Proposta de ação legislativa número 25, elaborada coletivamente por Alex Maciel Teixeira, do Movimento Nacional, População de Rua e outros. Sugere alterações no Programa 134, moradas gerais. Proposta de ação legislativa número 26, elaborada coletivamente por Ana Cristina Alvarenga, da Entidade Cartas Brasileira Regional de Minas Gerais e outros. Sugere alterações no Programa 67, política de integração e segurança alimentar e nutricional. Proposta de ação legislativa número 28, elaborada coletivamente por Adelino Pinheiro de Souza, da Prefeitura Municipal do Francisco Badarói e outros. Sugere alterações no Programa 112, modalidades e temáticas especiais de ensino. Proposta de ação legislativa número 30, elaborada coletivamente por Alexandre Bode Jesus, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Distrito Sanitário Especial Indígena em Minas Gerais e Espírito Santo. E outros. Sugere alterações no Programa 43, fomento ao esporte, à atividade física e ao lazer. Proposta de ação legislativa número 31, elaborada coletivamente por André Ricardo Mancensini, da Universidade Federal de Minas Gerais e outros. Sugere alterações no Programa 1, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Proposta de ação legislativa número 32, elaborada coletivamente por Daniel Silva Neri, da Fundação João Pinheiro e outros. Sugere alterações no Programa 17, capitalização do BDMG e investimentos. Proposta de ação legislativa número 33, elaborada coletivamente por Laísa Queiroz, da Fundação João Pinheiro e outros. Sugere alterações no Programa 63, Minas mais Gerais, diversificação e fortalecimento da economia. Diante do exposto, somos pelo acolhimento de todas as propostas de ação legislativa a quais foram lidas aqui pelo relator. Muito obrigado, deputado Marcos Lemos. Em discussão ao parecer, encerra-se a discussão e votação. Os deputados que aprovam as mesmas, como estão, aprovados. Passo agora a designar o deputado Sávio para ser relator das pléias 37, 45, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Muito bem, senhor presidente. Mais uma vez, vossa excelência me brinda com a designação para a relatoria de um conjunto muito importante de propostas de ações legislativas, todas de grande oportunidade, de grande qualidade, relevância e urgência até em alguns casos. Por tal razão, todas mereceram parecer pelo acolhimento, conforme passo a discriminar. A 37, elaborada por Leonardo Ribeiro Bosco do Bom da Fundação João Pinheiro e outros, sugere alterações no Programa 72, da distribuição de energia elétrica. A número 45, coletivamente elaborada por Ailsa Aparecida de Sousa, da Prefeitura Municipal de Berilo e outros, sugere alterações no Programa 64, Caminhos para o Desenvolvimento, Desenvolvimento e Integração Regional. A 47, elaborada coletivamente por Afrânio Farias Melo Júnior, do Sindicato de Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros e outros, sugere alterações no Programa 48, de Ensino Superior da Unimontes. A 49, barra 2019, coletivamente elaborada por Daniel Costa Souza, do Movimento SOS Rio Fanado Capelinha, e outros, sugere alterações no Programa de Infraestrutura Rodoviária. A proposta legislativa 52, barra 2019, elaborada coletivamente por Afrânio Farias de Melo Júnior, do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros e outros, sugere alterações no Programa 21, Desenvolvimento de Ensino Superior da UENG. A 53, barra 2019, também de elaboração coletiva, por Adriano Pivoto Palma, do Instituto Médio Legal e outros, sugere alterações no Programa 34, de Polícia Ostensiva, previsto no Projeto de Lei do Plano Plurianial. A número 57, barra 2019, coletivamente elaborada por Álvaro Mota Homem de Faria, do Instituto Ecoal e outros, sugere alterações no Programa 107, de Ensino Médio. A número 58, barra 2019, coletivamente elaborada por Bárbara Vila Nova, da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais e outros, sugere alterações no Programa 108, de Educação Profissional. A 59, barra 2019, coletivamente elaborada por Álvaro Mota Homem de Faria, do Instituto Ecoal e outros, sugere alterações no Programa 110, de Organização, Avaliação e Gestão Escolar. A número 60, coletivamente elaborada por Adriano Pivoto Palma, do Instituto Médio Legal e outros, sugere alterações no Programa 155, de Promoção da Defesa Civil. Já a 61, barra 2019, coletivamente elaborada por Álvaro Mota Homem de Faria, do Instituto Ecoal e outros, sugere alterações no Programa 125, de Desenvolvimento de Educação Básica. A número 62, coletivamente elaborada por Ana Clara Martins Albuquerque, do Ministério Público de Estado de Minas Gerais e outros, sugere alterações no Programa 139, de Gestão Integrada da Segurança Pública. A número 63, de 2019, coletivamente elaborada por Adriana Aparecida de Brito, do Instituto Elo CPC São Benedito e outros, sugere alterações no Programa 144, de Prevenção à Criminalidade. Já a 64, barra 2019, coletivamente elaborada por Ana Clara Martins Albuquerque, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e outros, sugere alterações no Programa 143, de Rompimento da Trajetória Infracional de Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio-Educativa. A número 65, barra 2019, coletivamente elaborada por Amanda Marques Silva, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e outros, sugere alterações no Programa 5, Investigação, do PPAG. A número 66, elaborada coletivamente por Adriano Pivoto Palma, do Instituto Médio Legal e outros, sugere alteração no Programa 7, Valorização do Servidor. E a proposta legislativa, por fim, 67, barra 2019, elaborada coletivamente por Adão Raimundo dos Santos, da Associação Quilambola, Centro de Isidoro e outros, sugere alterações no Programa 69, de Gestão e Coordenação da Atuação Governamental. Destaco, senhor presidente, senhores deputados, que todas essas propostas também surgiram durante o processo de discussão participativa do PPAG, promovido pelas Comissões de Participação Popular e de Realização Financeira Orçamentária, entre os dias 21 de outubro e 4 de novembro de 2019. São esses, assim, os pareceres, senhor presidente. Obrigado, deputado Sávio. Em discussão, os pareceres que tiveram com o relator do deputado Sávio, de 3767, encerra-se a discussão e a votação do deputado Capel, que me reconhece como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da posição da comissão, sobre a mesa e requerimentos de minha autoria. Passa a presidência do deputado Sávio para a leitura dos requerimentos de minha autoria. Para a apresentação de requerimentos de sua autoria, passa a palavra ao deputado doutor Jean Freire. Se ele quiser apresentar a comissão de participação popular, o deputado que é subservo é que a nossa excelência, não seja alimentar, seja encaminhado o diretor-presidente da PERAM, INOX, Sociedade Anônimo de Belo Horizonte, as notas está aqui de gafas da audiência realizada ontem, dessa comissão, que teve por finalidade de debater a titularização de terras devolutas no município de Capelinha, Minas Nova e Tumalina, para conhecimento de providências cabíveis. Segue também para o seu conhecimento o link para o documentário Por Trás da Cortina Verde, que apresenta a dura realidade enfrentada pelas comunidades camponais da região do Alto Chequichonha, nordeste de Minas Gerais, Brasil, diante da degradação socioambiental provocada pela implantação da monocultura do Caribe desde a década de 1970. Se a legisla, se o presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subservo, requer do acento no termo do artigo 103, parágrafo terceiro da linha D, do regimento interno, que seja realizada visita à comunidade afetada na função da ação discriminatória 000509391-2006.4.013807, município de Capelinha, Minas Nova e Tumalina, Veredinho e Itamarandiba. Se a legisla, se o presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subservo, requer do acidente nos termos de regimentagem, seja encaminhada à Câmara dos Deputados do Luxemburgo, onde tem sede a empresa da Perã e Nox, sociedade da Nome, nas notas da que dá a vigência da terceira reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a utilização da série de evolução do município de Capelinha, Minas Nova e Tumalina, para o conhecimento de providências cabíveis. Se a legisla, se o presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subservo, requer do acidente nos termos de regimentagem, seja encaminhada ao programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU, Habitar, as notas da que dá a vigência da terceira reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a utilização de terras devolutas no município de Capelinha, Minas Nova e Tumalina, para o conhecimento de providências cabíveis. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer do acidente nos termos de regimentagem, que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal de Primeira Região das Notas Agríferas, da terceira região reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a utilização das terras devolutas no município de Capelinha, Minas Nova e Tumalina, para o conhecimento. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer do acidente nos termos de artigo 103, parágrafo 3º da linha A de Gimentel, que seja encaminhada ao Faculdade Geral do Estado, da GE e ao Ministério do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para solicitar a certidão em sequentenária das matrículas imobiliárias da titularidade da Perã e seus assessores desde os anos 70, no cartório de registro de imóveis comarcas do Marandiba, para avaliar a legalidade de titulação e aquisição das terras. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer do acidente nos termos de artigo 103, parágrafo 3º da linha A de Gimentel, que seja encaminhada à Defensoria Pública da União, em Belo Horizonte, pedido de providência para que peticione a ação discriminatória 00050-9391-2006-4101-3807 para incluir no polo ativo representantes das comunidades tradicionais camponesas afetadas a fim de que sejam realizadas audiências públicas nos municípios em que essa situação do imóvel cujo título de propriedade se busca desconstituir. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 2º do Regimento Interno, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda a pedido de informação sobre benefícios fiscais concedidos à empresa, a PERAM. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação para o deputado, deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º da linha A do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável sem mais de pedido de providência para realizar a fiscalização quanto ao uso de água para resfriamento de forno da produção de carvão na região situada entre o município de Capeleiro, Minas e Nova Turmalina, Veredim e Itamarandiba. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, combinado com o artigo 233, parágrafo 2º do Regimento Interno, que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Associação Minas Gerais, pedido de informação sobre o ocorrido no rio Araçuaí, no município de Turmalina, no dia 16 de 10 de 2019, em que a espuma branca encobriu de seis quilômetros da superfície do rio. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado e do Meio Ambiente, desenvolvimento de centavos sem mais, e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para a aceleração do processo de investigação sobre o possível aterramento do agrotóxico, aldre, ou outras substâncias agrotóxico no município de Tamarandiba, em área próxima à comunidade de Mantigueiro e Vagem de Setúbal. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, regimento de crédito, seja realizada visita às comunidades que tiveram os processos de titularização parados em função da ação civil pública decorrente da Operação Grilo, defragrada em 2012 pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, para apuração de fraudes em legalização de terra na região, no município de Capelinha, para ouvir as comunidades afetadas nesse município, bem como nos municípios de Minas Gerais e Turmalina. Excelente, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado, regimento de terno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Ciências Sustentáveis, sem mais, pedido de providência para que a revisão do marco de gestão de recursos hídricos do Estado seja discutida de forma participativa envolvendo os comitês de bacia hidrográfico, garantida a audição de seus membros e dos usuários de recursos hídricos da bacia e da deliberação em foros adequados a cada decisão. Indago aos senhores deputados, se querem destacar a discussão de algum requerimento em separado, não havendo quem queira discussão em separado, coloco em bloco, em discussão, os requerimentos apresentados pelo deputado Jean Freire, não havendo quem queira discutir, submeto à votação em conjunto os requerimentos. Aqueles que forem favoráveis à aprovação dos requerimentos que acabaram de ser lidos pelo autor, permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. devolvo a palavra ao deputado presidente da comissão, deputado Dr. Jean Freire, para a retomada da condução dos trabalhos da comissão. Agradeço ao deputado Marcos Lennon, ao deputado Saif, cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e os convidados por presente, convoca os membros para a próxima reunião, hoje nada, termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.